E cinco indicações de ações para iniciantes. Empresas que você acha que hoje estão num preço legal pra quem quer ter um crescimento, valorização pro longo prazo, hein? A top pick aí, se eu pudesse eleger um, eu insistiria na... Quais são as sete empresas que você tem? Você acha que o investidor, ele deve ter um número máximo de ações? Agora, cinco indicações de ações para iniciantes. Cara, do iniciante ao avançado, tá? Cara, estude empresas como Taesa, TRPL, Alupar, que são as transmissoras, empresas, Banco do Brasil, todos os bancos, os bancos grandes, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander, agora vou deixar mais claro uma de cada. Eu diria Taesa e Transição Paulista, eu acho que são duas empresas muito boas pra quem tá começando e pra quem já tá há muito tempo pro resto da vida e gosta de ter um fluxo de caixa lá caindo. Banco do Brasil, eu acho que por mais que ela tenha dado essa porrada pra cima, cara, ainda tá abaixo do valor patrimonial, mais ou menos uns 10% de yield, distribuindo 40% de payout, paga um fluxo de caixa de dividendos, fantástico, né? Cada dois meses você recebe um pouquinho de dividendos. O Santander eu gosto bastante em função do aluguel, das ações, eu acho bacana, é uma rentabilidade extra lá. E pra aqueles que gostam de uma pimentinha aí, uma Vale do Rio Doce. Eu acho que é uma empresa pra quem já tem uma carteira estabelecida, eu tenho essa carteira estabelecida, eu posso viver dos dividendos, só que eu tenho uma meta que eu faço que é 23 vezes o valor dos meus gastos mensais. Eu gasto 10 mil reais por mês, eu preciso ganhar 230 mil dividendos por mês pra pensar em comprar uma empresa dita de oportunidade. Sim. É incrível o que eu fiz, André, pra não desfocar. Uma das estratégias que a gente fala muito aqui é determinar um percentual pra cada empresa que você tem. Perfeito. E aí você vai entendendo, poxa, qual caiu, qual subiu, deixa de comprar que subiu, compra que caiu, enfim. É uma estratégia pra você não ficar vendido. Poxa, o que eu vou comprar? Fazendo uma estratégia assim, olhando uma vez por mês, é legal. Exato. Agora, falando sobre oportunidades que você tocou no assunto, que empresas que você acha que hoje estão num preço legal pra quem quer ter um crescimento? Não vamos falar só em dividendos, mas em crescimento, valorização pro longo prazo, hein? É, cara, eu acredito que pra mim a top pick aí, se eu pudesse eleger um, eu insistiria na Vale do Rio Doce, cara. Só que eu acho que ela alia as duas coisas. Eu acho que ela pode ter crescimento com dividendos. Com dividendos, tá. Porque, como eu te falei, é uma empresa que parece... Já investiu o que tinha que investir lá atrás, sabe? Então parece que tá num momento de colheita, assim, sabe? Mas, cara, é uma empresa que é arriscada, no certo sentido, pro iniciante. Nunca entrei na bolsa, tenho um ano de bolsa. Imagina comprar a Vale a 60 e ela ir pra 20. Já aconteceu. É só o minério de ferro despencar. Só despencar que ela vai junto. É só a China ligar e falar, ó, vamos cortar o minério de ferro. Cara, a China, querendo ou não, eles manipulam o mercado. Manipulam. Ah, vale, cara. Eu acho que, assim, o minério de ferro também, assim, quando começa a cair muito, você começa a ter quebradeira de empresas que acabam também fazendo minério de ferro. Então você acaba fazendo com que os preços voltem, né? Porque as empresas acabam fechando. Não tem minério de ferro pra vender. Então o minério de ferro aumenta. A demanda aumenta, o minério aumenta. Parece que é um negócio nesse sentido, né? Parece que isso acaba acontecendo de uma maneira mais forte, historicamente falando. E o contrário também acontece. Minério sobe muito, muitas empresas acabam vindo, muita oferta, o minério cai. E esse é o balanço. A Vale tá muito bem posicionada, até porque tem um minério de ferro muito rico, né? Tem 62% de pureza lá. É um dos mais fortes, um dos mais... De maior qualidade do mundo, na verdade. Custo baixo, se eu não me engano, 37 dólares, alguma coisa assim. Então, assim, parece ser um negócio muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho. Então, eu falo pra vocês... Não, eu não compro, eu tô nos bancões, eu acho que... Quais são as sete empresas que você tem, Varone? Hoje eu tenho Itaúsa, Semig, Porto Seguro, Banco do Brasil, Santander, AES e... Qual que é a outra? Me fugiu. A Taesa. Você tem bastante empresas do setor perene, né? Como você mesmo disse. Agora, Varone, uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Você acha que o investidor, ele deve ter um número máximo de ações? Porque as pessoas, às vezes, elas estão comprando de tudo, aí chega lá e tem 25 ações. Ou a outra tá com duas ações e tá com medo de comprar mais, porque não sabe se é o certo ou não. Cara, e a resposta é que vai de cada um. Com sete empresas, eu já tô meio preguiçoso de ter mais empresas na carteira. Porque o problema é você começar a desfocar. É. Cara, você tem sete empresas. Alguma delas tá boa pra você comprar. Alguma delas paga mais de 6%, tá pagando um bom dividendo e tá no bom preço. Pô, e você vai adicionar mais uma na carteira. Pô, é mais uma pra você olhar e pra você fazer metas e número de ações. Então, assim, eu não recrimino quem tem muitas empresas na carteira. Mas, assim, eu acho que se você for pegar os grandes investidores, né? Você pega o próprio Barsi, você pega 80% da carteira deles, são talvez 5 empresas. Exatamente. Então, prova-se que não precisa ter muita quantidade pra ter uma carteira diversificada. Pois é, perfeito. E, assim, você começa a pensar em diversificação, né? Você pega, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 50 milhões de clientes, cara. Você pega uma Taesa, a Taesa tem, direta e indiretamente, uma pancada de milhões de clientes no Brasil inteiro. Então, assim, a galera não entende que tá comprando um tickerzinho na bolsa, acha que tá comprando, ah, tô comprando um numerozinho que sobe e desce. Eu acho que a pegada não é essa. A pegada é você realmente fazer metas em número de ações, porque daí você não desfoca, cara. Você não vai desfocar. Cara, o Santander agora tá passando por um momento terrível. Pode ser um momento bom pra você comprar. Tá num momento terrível, né? Ela já tá lá, ela tá... Sei lá, você tá com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil agora tá bom pra caramba, pô, deixa lá quieto. Você pega a Taesa, a Taesa tá num momento ruim, pô, vai lá e compra a Taesa. Então, assim, é muito difícil você não ter num hall de sete, oito empresas assim, empresas que estejam boas pra você comprar, sabe? E uma ação que vocês falam muito na AGF é sobre a Taurus. Sim, a Taurus. Até estivemos aqui com... Nós estivemos com o Luiz Barsi, pessoalmente. Sim. E ele me falou que ele acredita muito no potencial de Taurus. Sim, sim. O que vocês, dentro da AGF, estão analisando? Quais são as novidades que estão acontecendo ali? É, a Taurus é uma empresa que, assim, por muito tempo foi demonizada, né? Inclusive, a gente foi visitar a Taurus e viu como ela tava passando por um processo de turnaround magnífico e conseguiu gerar resultados pros acionistas, de forma que a ação subiu de dois pra vinte. Foi um negócio estratosférico. Dois em 2016 pra vinte em dois mil e... Acho que ano passado, retrasado. Pagando dois reais de dividendos. E tem gente que continua dizendo que a estratégia do Barsi é temporal, né? Só funcionava porque era... Eu acho que 8, 9% de dividendos. Deu, deu. E provavelmente vai pagar mais, porque tá gerando um caixa absurdo. A exporta a maioria dos produtos dela. Então, assim, acho que a Lu compra bastante. A Taurus, o Felipe, também gosta bastante. Eu acho que é uma empresa, assim, que faz sentido também numa carteira, mas desde que você tenha uma carteira formatada. Se o investidor iniciante não tiver uma carteira formatada, ele tá ferrado. Ele vai cair nas oscilações, ele vai desistir, André. E a Taurus é uma empresa que, nos últimos meses, ficou volátil. Oscilou. E não pagou dividendos por um bom tempo, né? Durante muitos anos não pagou, né? Porque vinha entregando prejuízo atrás de prejuízo. Exato. Era uma empresa que, se você olhasse o balanço dela, era horrível. Sim. Era um produto ruim. Sim. E teve que fazer toda uma administração nova, mudar todos os processos pra que conseguisse melhorar. Você pega uma Paranapanema, por exemplo, que é uma empresa que a gente falava, a gente foi visitar, ela não teve esse êxito até agora. A Oi não teve esse êxito. Exatamente. A galera comprou Oi a, sei lá, 90 centavos. Ela foi pra... Ela nem foi, ela agrupou pra 3 reais, se eu não me engano, agora tá 70, 80 centavos de novo. Exatamente. Então é... Que era oportunidade, a gente viu que não era. A gente viu que não era, exatamente. A empresa era ruim e continuou ruim. E eu fico me colocando na cabeça do iniciante. Como é que ele tá agora com Oi? O cara que comprou a barganha, fala, mas eu comprei Oi porque tava menos de um real. Será que ele vende? Agora ele fica naquele negócio. Puta, eu preciso que volte a zero pra vender. O que eu acho um erro, até dos investidores iniciantes, é o seguinte. O cara investiu numa empresa ruim, a empresa caiu seus 30, 40%. E ele continua segurando aquela empresa ruim com o desejo de que um dia ela volte a zero. Só que ela pode nunca mais voltar a zero. Fora isso, tá perdendo a oportunidade de comprar uma boa empresa que possa subir e fazer a recuperação mais fácil. Sim. Esse ativo, né, Baroni? Acredito que vocês recebam muito isso. E ao mesmo tempo, ele pode, ele pensa, esse investidor iniciante, acontece demais, a gente recebe direto. O cara vê a empresa subindo 20% e quer vender. Que chega de gente falando que quer vender Banco do Brasil, que comprou a 30 e agora tá 50. O cara, é aquele negócio, pô, lucrou 20% e o cara já quer colocar no bolso porque tá ansioso. Só que ele tem que mirar no longo prazo, dividendos, lucratividade, juros compostos. O cara, é aquele negócio, pô, lucrou 20%, lucratividade, juros compostos, lucratividade, juros compostos, lucratividade, juros compostos, lucrativos, 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 juros compostos, juros compostos, juros compostos,